já pensou em morar em um castelo e ter uma vida de majestade pelo menos por alguns dias? por menos de 700 reais você já pode ter um dia de rei ou de rainha em um castelo da Europa já que existem várias opções pra alugar em sites como o Airbnb confira nossa lista com 10 castelos incríveis pra alugar e saiba o quanto custa a diária em cada um deles o castelo de Lispida, na Itália, fica pertinho de Veneza tem piscina aquecida, acomodações luxuosas e belos jardins pra passear o custo médio da diária é de R$ 1.500,00 pra até quatro hóspedes o castelo Upton, no País de Gales, é do século XII e fica dentro do Parque Nacional de Pembrokeshire Coast a região na costa sudeste do País de Gales conta com praias incríveis e muitos locais históricos pra visitar o quarto pra casal sai em média por R$ 680,00 construído em 1560, o castelo Scargill, na Inglaterra, foi restaurado recentemente pra receber hóspedes e fica na área rural de Yorkshire ele é pequeno, mas tem todo o conforto e comodidade pra uma ótima estadia a diária pra um casal sai por R$ 980,00 o castelo de Montego Fone é outra opção na Itália ele fica na Toscana, região que é conhecida pelas belas paisagens além da vista encantadora, os hóspedes têm à disposição piscina, um vasto pátio, biblioteca e jardins repletos de flores, oliveiras, parreiras e limoeiros a diária pra até cinco pessoas fica em R$ 750,00 no Airbnb o castelo Dursey, na Escócia, é do século XII e fica a cerca de uma hora de Edimburgo acomoda até 14 pessoas e tem o custo de R$ 6.200,00 por diária é o mais caro da nossa lista no castelo do Vale do Loire, na França, você vai poder se sentir um verdadeiro monarca são sete aposentos disponíveis pra serem totalmente seus com tanto quarto, é possível chamar a turma toda pra curtir a vida de majestade numa das regiões mais famosas da França há apenas uma hora e quinze de trem de Paris a capacidade é pra 16 hóspedes e a diária custa R$ 2.700 o castelo de Fenningstown, na Irlanda, também está disponível pra ser alugado por turistas tem cinco quartos e pode acomodar até 10 hóspedes por R$ 2.300,00 por dia o castelo de Fenningstown tem estilo gótico datado do século XII e fica a duas horas e meia de Dublin outra opção na Escócia é o Black Craig Garden ele fica no norte de Edimburgo, nas terras altas escocesas e conta com um apartamento de dois quartos pra até quatro hóspedes não tem muito luxo, mas é decorado com muito cuidado pelos proprietários o antigo castelo fica no meio de belos jardins, florestas e muitas colinas verdes bem ao estilo das Highlands escocesas e ótimo pra uma caminhada uma noite por lá custa em média R$ 1.100,00 além de ser um prédio histórico, o castelo de Trebesitsa, na República Tcheca, também é uma galeria de arte cercado de extensos jardins de rosas tem nove quartos pra até 15 hóspedes e não fica muito longe da capital, Praga o valor médio de uma diária é de R$ 900,00 o castelo de Santa Marta de Portuzelo, em Portugal fica no norte do país, a 40 minutos do Porto, na cidade de Viana do Castelo construído ao longo dos séculos XII e XIX, são nove quartos, dezoito camas e oito banheiros o custo médio da hospedagem é de R$ 3.800,00 por noite em qual deles você gostaria de morar, mesmo que de forma temporária? conta pra gente aí nos comentários! eu vou deixar os links de todos os castelos aí na descrição, caso você queira reservar algum esse meu aqui é Winterfell, o castelo dos Stark em Game of Thrones obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! tchau tchau